Tristeza Há sempre, em qualquer rosto, em qualquer fronte Os restos de uma hora que existiu Eu saio da água pura de uma fonte A gota que hesitante não caiu Tristeza para mim não é tristeza Assim como o amor já se perdeu Ficou-me um gosto amar com você ter E tudo quanto sou, já não sou eu Nem beijos, nem carinhos, nem afagos A esperança da aventura de amanhã Até os rostos francos são amargos E sou-lhe o mais sonhado e coisa tão Há sempre, em qualquer rosto, em qualquer fronte Os restos de uma hora que existiu Eu saio da água pura de uma fonte A gota que hesitante não caiu Eu saio da água pura de uma fonte Eu saio da água pura de uma fonte Eu saio da água pura de uma fonte